Porque quando você tem uma taxa Selic muito baixa, aquela taxa baliza toda a nossa economia. Então, um monte de gente foi ao mercado pegar dívida, um monte de gente financiou casa. Só que o cara, quando ia financiar a casa, ele via, ó, no pré-fixado você vai pegar dívida a 7%. Mas eu tenho aqui que você pode pegar dívida a 3% mais de inflação. Ai, que delícia. Aí o cara olha pra isso e fala, qual foi a inflação desse ano? Poxa, foi baixinha. Quer saber? Eu vou financiar aqui com uma taxa de 3% mais IPCA ou, teve gente que fez isso, 3% mais IGPM. Ah, isso dá uma naba, rapaz. A gente teve um IGPM que chegou em 12 meses a mais de 30%. Vamos fazer 10 segundos de silêncio em homenagem aos bravos aí, se eles estiverem vivos ainda. Porque olha só. O cara vai pagar duas casas. Exatamente. Se ele conseguir, muito provavelmente não vai conseguir pagar, porque vai ficar muito cara essa dívida. E pro consumidor, pensando numa inflação mais alta já, o preço de tudo tá aumentando, a gasolina tá aumentando. A renda dele tá igual. Se ele gasta mais pra comprar o base, sobra menos pra comprar o discricionário. Aí tu vê uma magazine do Isa caindo quase 80% e se pergunta, por quê? Porra. Porque ninguém tá comprando.